De janeiro do ano passado até agora, o Brasil conquistou a abertura de mais de 60 mercados externos para produtos agropecuários. E mesmo durante a crise do coronavírus, o agronegócio é um setor de peso para a balança comercial. Com a abertura desses mais de 60 mercados, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram em abril valor recorde de mais de 10 bilhões de dólares. O setor é o que tem gerado o maior número de empregos no país. Os produtores atribuem esse bom resultado aos esforços do governo brasileiro na busca de novos mercados externos. O campo não para, como é bem colocado aí, e por isso estamos cada vez mais buscando novos mercados. Entre os produtos para exportação estão a castanha de baru para a Coreia do Sul, melão para a China, gejelim para a Índia e castanha do Pará para a Arábia Saudita. E o mercado mais recente é a exportação de lácteos para a Tailândia. Estamos fazendo ações para fortalecimento das marcas das empresas brasileiras no exterior e para também promover os produtos lácteos brasileiros lá fora em uma importante parceria com a Apex Brasil. Existe hoje uma vontade política de apoiar o setor. Nós estamos animados com isso. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o agronegócio mantém o seu peso na balança comercial. Hoje ele representa 46,6% do total das exportações. E o governo brasileiro continua trabalhando para abrir novas perspectivas e oportunidades para o setor pós-coronavírus. Eu acho que nós vamos ter uma série de mudanças nesse mundo pós-pandemia e dizer que o Brasil produz de maneira abundante e com muita qualidade.